Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês, porque como eu fiquei devendo vídeo pra vocês esse sábado, eu resolvi gravar hoje, porque eu vou para o aparelho, eu sei que vocês gostam bastante de vídeos de vlog, então como é uma oportunidade assim, e se vocês querem ver também como é, e pra eu marcar também sei lá porque eu quis, então eu vou gravar pra vocês. Eu acabei de chegar da escola, eu vou pro dentista daqui a pouco, eu vou tomar um banho, e eu vou colocar aparelho fixo, como vocês já viram no vlog anterior, caso você não tenha visto, eu vou deixar o link aqui, e é isso gente, eu vou tomar banho de cabelo. Então galera, agora eu estou aqui fazendo nada, eu tenho que pentear o cabelo, porque tá desse jeito, lindo, maravilhoso. A Olivia tá ali, opa, nossa, que claro, a Olivia tá ali, ela também vai pôr aparelho, né? Sim, e agora eu vou só tomar uma água, pentear o cabelo. Fala oi mãe, oi, mamãe está aqui, Maria, fala oi, ameijinho? Não quero, então dá um banho, estamos aqui, e a gente vai a pé, porque é tipo, pouco tempo, até não sei quanto tempo, uns 5 minutos, até o dentista, a gente vai a pé, e agora a gente vai só fazer o aparelho, até o começo de 2019, e então é isso, nos vemos lá, beijo, dá tchau mamãe. Não pode jogar, não pode jogar, dá tchau, 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 manda um beijo, manda um beijo, tchau gente. Eu não filmei, muito calor, say hi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.